Ora bom dia meus amigos e minhas amigas, o bom live no ZuccaTV vai ser daqui a 2 horas de grosso modo, 21 horas de Portugal. Eu vou comentar hoje a entrevista que o Dr. Rio Rio deu à CNN de Portugal, na qual ele diz que não tinha simpatia pelo André Ventura. Eu vou comparar esta não simpatia em relação ao André Ventura com a simpatia que ele já disse e dizia no passado que nutria por Francisco Rodrigues dos Santos, o líder do CDS. E aqui eu estou um pouco confuso porque, por um lado, o Rio diz que não sente simpatia pelo André Ventura, mas sente simpatia pelo Francisco Rodrigues dos Santos, mas não faz nenhuma aliança com ele, ou seja, com os aliados naturais da direita, um sente simpatia, mas um não faz aliança com ele, com o outro não sente simpatia nenhuma. E o que é que isto me faz dizer? Pois parece que quero é fazer uma aliança com o PS. O Dr. Rio Rio está sempre batendo a tecla do Bloco Central. É inconsciente, é mais forte que ele, ele está nesse registro que o Bloco Central é que é um registro para Portugal. Eu vou ser sincero, eu gosto do homem, como sabem, muito mais do que do Paulo Rangel, mas não percebo o que é que vai naquela cabeça pelo pensar que consegue governar à direita com o PS. António Costa nunca será vice-primeiro-ministro ou ministro de qualquer pasta, ele não vai de cavalo para burro, como se costuma dizer. Por isso, tenho sérias dúvidas que os resultados que irão sair da 30 de Janeiro irão ser muito interessantes, mas eu realmente não... e estou-vos farto de dizer aqui que a direita conservadora e a direita secretária não estão representadas, ou seja, o André Ventura é direita secretária, a iniciativa liberal é uma direita económica, o CDS é uma direita... difícil de classificar o CDS nos dias dois... eu creio que é uma direita conservadora, mas não se consegue impor. Francisco Rodrigues dos Santos é mais conservador que a Associação Cristas, Copal Portas... O Francisco Rodrigues dos Santos parece-me estar ao nível do Adriano Moreira e do Manoel Monteiro em termos de registro conservador, e feito ex-dominal também. Obviamente não tem a estatura intelectual do Adriano Moreira e do feito ex-dominal, Manoel Monteiro já não é uma pessoa intelectualmente sofisticada, apesar de ser um homem inteligente, mas... ele parece-me ser direita conservadora, mas é... ele é discípulo do Ribeiro e Castro, como vocês sabem, não é? Que durante muitos anos foi o arquidémico do Paulo Portas no CDS, e eu conheço bem o CDS, atenção. E nesse aspecto a direita conservadora, sim, poderá dizer-se que é o CDS, mas é uma direita conservadora moderada, porque realmente se fosse forte o André Ventura não tinha tido a expressão que tem. É porque as bandeiras da direita conservadora, principalmente em relação aos quatro fichas da esquerda radical que eu estou sempre aqui a falar, feminismo, comunidade LGBT, Black Lives Matter e movimento Me Too, pois, o CDS nunca fala disso. Nunca fala disso. E a identidade de género, por exemplo, é uma grande bandeira da direita conservadora e da identidade secundária nos dias dois. Mas voltamos ao mesmo, que o Ribeiro não quer fazer uma coligação com o seu aliado natural, que seria o CDS. Não tem simpatia pelo seu novo proto-aliado, que seria o Chega. Em relação à iniciativa liberal, pouca expressão tem. É uma direita económica, só falando da economia, não tem doutrina. Por isso estou um bocadinho confuso, para dizer o menos. Há cerca de quais são as intenções do Ribeiro para a governação do nosso país. Vou ser sincero. Eu não quero avançar muito hoje, vou fazer um vídeo mais curto, porque só que ainda há este apontamento, há cerca de entrevista dele. Ah, é verdade, houve vários subscreteiros que me falaram da tarefa colossal que o André Ventura deu na entrevista que deu à Renascença. Pois, o André Ventura não deixa os jornalistas abusarem nem um bocadinho. Não, o André Ventura, como sempre, esteve muito bem, defendeu-se. Ele tem que se defender, porque a direita conservadora é fortemente atacada. Eu sou direita conservadora e sou atacado, que nem um leão aqui no YouTube. A professora Raquel Varela parece que me fez adversária conceptual nº 1. Não sei porquê, mas enfim. Eu sei porquê, porque eu faço alguns comentários lá no canal da senhora, como tal. Eu ponho mais jeito. Comentários respeitadores. Eu não falto ao respeito às pessoas, como vocês sabem. Mas, para começar a concluir, não quer ser longo. Estou mais interessado em falar sobre o livro hoje e sobre... e recomendo... Eu sei que jogo ao Sporting com um senhor subscritor, que por acaso também faz cara a ver, que me disse é o Sporting hoje, professor, é o Sporting hoje. Pois, valores mais altos se levanta, não é? Eu percebo-se que tem que ver o futebol. Mas quem poderia ir à live do ZugaTV é capaz de ser bom para vocês, senhores e senhoras, porque podem-me fazer perguntas. Coisa que estão-me sempre a fazer perguntas. Ainda agora houve um senhor que me fez uma pergunta sobre o Jordan Peterson. Bem, eu e o Jordan Peterson somos quase irmãos gêmeos. Ele tem a mesma profissão que eu. Tem a mesma bagagem filosófica e analítica. Eu não sei se foi psicanalizado ou não, mas... Ele segue o Carl Gustav Jung, eu sigo a Escola de Relações ao Objeto, Melanie Klein, Bion, Frey Bern, Winnicott e muitos outros. Hummm... Bem, Winnicott não era bem a Escola de Relações ao Objeto, mas está bem. A Escola de Relações ao Objeto é a grande Escola de Psicanálise do mundo atual, que vem diretamente do Bion e dos seus confrados. Teoricamente não é fácil dizer o pai da Escola de Relações ao Objeto é este, mas o Bion é, sem dúvida nenhuma, o mais importante autor nesse contexto. É o terceiro género da psicanálise. Primeiro foi o Frey, depois a Melanie Klein e agora o Bion. Claro que o Lacan também está nesse contexto. Eu quando defendi a minha tese de autoridade em psicanálise, os arguentes não gostaram nada do Lacan. E eu lá consegui que o Lacan fosse aceite na arguência, mas o Lacan foi excomungado, como ele dizia, do sistema internacional. Há sistemas em todo lado, não é só na política, há também na ciência e na filosofia. Por isso, para concluir, vou falar do livro de hoje, pois é a letra V. Ontem foi o do Humberto Eco. A letra V tinha vários. Eu vou ser sincero, quando penso na letra V vem-me logo à memória o Virgílio, um dos poetas épicos. Porque eu estou sempre a dar poetas épicos, porque eu quero é que vocês tenham cultura literária. A cultura filosófica, científica, eu, se puderem, agradeço. Mas se ao menos souberem os autores principais da humanidade em termos literários, já são pessoas educadas e instruídas do ponto de vista formal. Porque os filósofos e os cientistas já é um patamar muito superior. Mas os homens da literatura, digamos, é a primeira fase de uma erudição sustentada e razoável. Claro que eu preferia que vocês lessem os filósofos mais complexos e os cientistas mais complexos. Mas se puderem começar pelos homens da literatura, principalmente os poemas épicos e os autores muito complexos. O Perrusto, por exemplo, é da literatura, mas é muitíssimo complexo. Percebe que eu não vos dei quando foi a letra P, porque, pois, já sei o que a casa gasta. O Perrusto está a lá, a rechar, a resta o tempo perdido, à procura do tempo perdido. É uma obra-prima, nossa senhora de Fátima, que ele é de uma complexidade, é uma protofenologia. O Pedro Taman é que está a dizer isso para português. Morreu há pouco tempo, o Pedro Taman era um tradutor brilhante e um ensaísta. Mas, mas, realmente, eu não quero que vocês se mentam nessas endências por enquanto. A não ser que tenham formação filosófica ou qualquer coisa de género, mas não recomendo. Porque sem formação, sem treino académico, é difícil. São autores muito difíceis. Porque não se pode aprender astrofísica sem se saber matemática. Voltamos sempre ao mesmo. Por isso, para concluir, Virgílio, qualquer obra. Obviamente, as obras clássicas são as mais conhecidas, mas eu prefiro que vocês naveguem nas várias obras de Virgílio. E todos os autores, clássicos, Sófocos, Hésculo, Eurípides, Virgílio, Cícero, Ovidio, são todos brilhantes. Eu percebo que eu não gosto muito de dar uma obra específica, a não ser que sejam de termos falsos do Ovidio, que é uma obra-prima tremenda, mas não gosto. Ou as Bacantes, ou isto e aquilo e aquilo outro. Por exemplo, Odisseia e Homero, pronto. Odisseia e Lira e Homero, obviamente, que são absolutamente vitais. Mas nos outros autores eu tento evitar obras muito específicas porque eu prefiro que vocês naveguem o autor e vejam o que é que vos agrada mais. Mas enfim, se se perterem um bocadinho no Virgílio, digam-me, eu prefiro que naveguem na obra do autor, não se prendam uma obra em concreto, até porque são poemas épicos, são sempre muito complexos. Ficamos por aqui, espero ver-vos daqui a duas horas, gozo-se modo Hora de Portugal, às 21h, às 20h de Portugal, eu estou em Roma, como vocês chamem, e não vou estar muito tempo, vou-me embora, daqui a não muito pouco tempo para as minhas andanças. Vou voltar, se me deixarem passar em Singapura, para o Mólo Oriente, para a Rociania, onde são as minhas águas, como sabem. Mas falamos daqui a duas horas, não, falamos amanhã e não se esqueçam de subscrever, quem ainda não subscreveu, estamos quase nos 3500 e partirem os vídeos, como é evidente, porque é muito importante para que nós fiquemos mais conhecidos e a dieta conservadora e a tenha mais expressão, para que a esquerda seja colocada no caixote feliz da humidade, como eu estou sempre a dizer. Muito obrigado, um abraço, até já ou até amanhã. Obrigado.